olá meninas olá menino olá menino olá meninas olá meninos tudo bem com vocês hoje eu vim aqui para fazer dor para mim mostrar né eu fiz hoje mesmo dois music gente lembrando não vai ter vídeo quinta-feira e nunca mais tem um lápis na mesa sempre vai ter vídeo agora terça terça e quinta beleza então fique com os meus meus pensamento é morder um pão eu não consigo emagrecer e nem ficar maromba minha barriga tá redonda eu não consigo ser maromba basta a pessoa me indigar ela tem que comentar mim segue querido segue uma professora porque desse jeito não tá dando